E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, mano, um vídeo em que eu tô muito curioso pra saber o resultado, tá ligado? Um vídeo com a minha today, isso mesmo, pra quem não sabe de qual today que eu tô falando, obviamente muita gente aqui já sabe, é essa braba aqui, né mano? A todayzera aí, que a gente foi montando, deixando ela a coisinha mais linda do mundo e atualmente ela tá aqui com 370 cilindradas, mano, isso mesmo, 370 cilindradas! A minha today tá com a frente da 160, com roda de liga leve, só que esse painel aqui da 160, ele não marca certo, tá ligado? Tipo assim, ele até aparece ali, ele até liga, né? Cês podem ver. Porém, galera, não teve nada nesse mundo que fizesse aquele negócio, ele marcar certo, pelo menos por enquanto, né? Se a NASA tá criando alguma coisa ainda, eu não sei. Mas eu não consegui marcar a velocidade da todayzera. E eu conheci um aplicativo de GPS que marca a velocidade exata. A gente conseguiu até medir a velocidade da Minimoto, que pegou aí incríveis 60 km por hora, mano. Uma Minimoto, pegar 60 km por hora, dá pra ralar um pouquinho esse caso cair, né mano? E no vídeo de hoje eu quero mostrar e descobrir junto com vocês quantos km por hora que a todayzera tá atingindo. Essa velocidade na rua, eu quero saber essa velocidade dela no chão, sabe? Até porque eu quero passar ela no dinamômetro e eu acho que no dinamômetro, mano, ela vai voar, ela vai decolar, tá ligado? Mas eu quero fazer o teste na rua e eu quero levar vocês aí junto comigo. Eu sei que geral deve tá falando aqui da minha cara aqui, que eu tô com o cabelo todo zoado, a barba grande. E mano, eu tô preparando um vídeo de mendigo pra vocês. E por isso eu deixei a barba crescer bastante aí nos últimos dias. Logo, logo vocês vão ver o vídeo que eu tô falando. Vamos entrar em ação numa parada aí muito louca. Uma parada que eu tenho certeza aí que vai bugar a internet, vai gerar muito comentário. Tanto positivo quanto negativo da parte dos bicos. E eu vou levar vocês junto comigo nessa aventura. Mas isso aí é ao longo da semana. Agora vamos sair com a todayzera daqui, vamos dar um rolê com ela, vamos ver quantos km por hora essa belezinha tá atingindo. A gente tá falando de uma moto aqui com motor de estrada e a parte de cima de 150, carburador de Falcon, escapamento em alto nível aqui feito por essa empresa GRS. E o motor todo preparado aí pela empresa Autogiro, né mano? Então, mano, a todayzera aqui, velho, tá com 371 cilindradas. Mano, ela tá muito forte. A moto tá, mano, um leão, né? Um leão. E eu tô curioso, tô curioso pra saber quantos km por hora que ela vai pegar. Então, já vou sair daqui de casa agora, já deixa o like no vídeo que ajuda a gente demais. Se inscreve aqui também, partiu. Vê aqui quantos km por hora essa today pega, mano. Qual será a velocidade final dela? Eu só vou descobrir isso, mano, no final desse vídeo. E vocês vão junto comigo. O aplicativo tá aqui no jeito, eu vou colocar ele na tela na hora que eu estiver andando com a moto. E vamos ver quantos km por hora aí que vai pegar essa belezinha. Eu tô chutando, mano, que vai pegar pelo menos uns 140 aqui no meio da rua, hein, mano. Ô, Eduardo, você acha que vai pegar quantos na rua a today, mano? Ah, uns 170 pelo menos. 170? Ô, Eduardo, não é a today, não é a Hort, não. Mas pega, pio, eu andei, eu sei o quanto é forte. Será, mano? Pega tudo isso. Você falou 140, mas eu acho que passa de 140. Bom, vou fazer o teste que aquele aplicativo do GPS não usou na Minimoto. Aquele lá parece que não tem erro, né, mano? Ele pega bem real mesmo. É bem preciso que ele vai acompanhando sua localização pelo GPS. Eu vou partir, porque da última vez que você foi junto de Hort, eu pedi pra você marcar, mas a Hort não aguentou acompanhar, né? Difícil acompanhar tudo dentro do dinheirinho. Mano, partiu nossa aventura. Vamos ver quantos quilômetros por hora essa today tá pegando agora, né? Agora, agora, agora. Eu queria ligar ela ali, fazer uma cena acelerando, mas eu vou ser sincero. Vou ter que dar um tranco nela, porque a bateria, mano, a riu, tá ligado? A riu. Ai, eu não sei, eu não sei o que acontece aqui, tá ligado? Eu não sei, toda hora ela estraga, ó. Isso aqui tinha estragado. Radeador, tá ligado? Meu Deus, quanto óleo. Radeador tinha estragado. Ela estraga tudo, tá ligado? Estraga tudo. Vamos rezar pra ela não estragar nesse vídeo também, né? Então, partiu lá e logo, logo, a gente volta aí com o resultado, mano. Vamos lá. Vai, rapaziada. Ligadinha. Foi no tranco, mas foi, né, mano? E o painel digitalzão dela, ó, tá aqui já. Vamos ver quantos km por hora aí o trem vai pegar, né, mano? Mas o teste mesmo vai ser numa parte que dá pra embalar mais, mano. Vamos ver se ela vai passar de 100. Ela não vai passar, não. Você que pensa, né? Você que pensa, mas... É isso, mano. Você é louco, a motoca tá animal, velho. Tem um delayzinho ali, né? Não é igual o marcador de velocidade que vai na moto. Vamos ver. Mano do céu, velho. Caraca, velho. Tá diferente. Aqui já mandou 99, mano. 99, mano. Ô, louco, tio. Ó o grau. A gente vai subindo. A motoca tá animal, mano. Tá agressiva, tá ligado? A motoca tá agressiva aí com esse motor 370, essa lindrada dela. Tá no álcool. E eu tô pensando em colocar gasolina de avião nela ainda, mano. Porque eu tenho lá em casa, eu comprei um galão de gasolina de avião. Que pode fazer em toda a diferença, hein? Gasolina de avião aí na Today, mano. Não sei aí se dá certo, pode estragar. Mas com certeza vai ser legal se fazer isso. Vamos ver, vamos ver. Moleque. Moleque do céu. Caramba, velho. Agora eu só não sei onde que ela pegou o 114, mano. Né? Porque eu falei que tem um delay, mano. Talvez seja na parte da arrancada. Talvez seja em outro canto. Mas a gente vai descobrir. Descobrir, vamos descobrir. Ó, na subida, hein, galera. Vamos ver, vamos ver, ó. Vão pra baixo. Deus no comando. Calma, filha. Ela vai empinando, mano. De um jeito. Ela vai empinando de um jeito que é meio complicado, tá ligado? Tomar cuidado na sentinadinha dela. Caraca. Caraca, mano. A carteira vai cair, mano. Deixa eu guardar a carteira. O celular tá preso ali, tá voando álcool na minha perna, mano. O descagurador chega... Chega a cuspir álcool, mano. Caramba, mano. Quanto será que vai pegar, hein, velho? Vai pegar uma velocidade massa, galera? Fazer esse teste, hein, mano. Todayzona, 370 cilindrada. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vamos ver. Meu Deus. Calma, filha. Calma, filha. Mano, agora é a hora de nós saber, mano. Se aqui não pegar mais que o centro do planeta, não pega em lugar nenhum. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, Today. Vai, Today. Vai que é tua, Todayzona. Vai que é tua. Vai que é tua, Today. Vai que é tua. Ai, eu tenho que soltar pro banco, eu ia pegar mesmo, mano. Detalhe, ainda não engatei quinta, hein. Engatei quinta ainda não, parceiro. Engatei quinta ainda, velho. Engatei quinta ainda, hein. Dezão, já tá, tá o fluxo, esse cachorro. Ah, tem muito carro, mano. Não vai dar pra nós saber aqui, mano. Aqui não vai dar pra nós saber, hein, galera. E aqui nós não vai conseguir saber, hein, mano. O que eu sei, eu acho que não vai dar, mano. Tem carro ali ainda. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá embaladinha. Já tá quinta, vem cá tá quinta. Já tem quinta. Já tem a quinta. Já tá indo com força. Tá reduzindo aqui pra chamar na marcha. Nossa senhora, mano. Tá embalando aqui o trem, mano. Foda que tá muito trânsito, mano. Muito trânsito, mano. Muito trânsito mesmo. Ó esse taraleiro que tá dando. Tá, pega. Eita, pega, moleque. O que tá acontecendo hoje nessa cidade que tá esse trânsito? Quanto será que pega no dinamômetro, hein, mano? Quanto será que ela vai pegar aqui no dinamômetro, hein? Cruel dúvida aí, hein. Quanto ela pega no dinamômetro. Quando você tá em marcha alta com ela, assim, ó. Ela costuma dar umas engasgadinhas mesmo. Normal. Mas é o seguinte, vou dar uma volta ali. Vamos ver voltando por aqui, assim. É louco, a motocra tá animal, velho. A motocra tá animal, doidão. A motocra tá demais, cachorro. E aí, na subida. E aí, chegou a estourar. Chegou a sair o escape. Nossa. Nossa senhora. O que aconteceu no escape, mano? Soltou ali no cotoco, galera. Será que eu posso ir embora com ela desse jeito, mano? Nossa senhora. Amigos do céu. Olha a merda. Olha a merda. Eita, pega. Só estraga. Eita, deu. Vai falar o Mike aí com o fio de ferro. Ele já tava andando linha reta, né? Agora eu acho que não pode andar assim, mano. Vai ter que parar. Vai ter que parar, senão vai foder. Vai foder. Eita, bem que eu não coloquei a gasolina de avião ainda. Ainda bem que eu não coloquei a gasolina de avião ainda. Porque senão o escape ia voar pra lá pra fora, né? Notei por causa do barulho, mano. É um barulho diferente, tá ligado? Do nada. Eu acho que soltou, mano, o escape, velho. O escape soltou aí, hein, rapaziada? O que que deu ruim aqui? Ainda vai descobrir. Vamos encostar aqui? Puxei pra encostamento, né, mano? Puxar pra encostamento. Vamos encostar logo ali. Você é louco, cachorro? Olha, gente, que já muda o giro só por causa do escape, mano. Só por causa do escape soltou. Aí vamos ver o que que soltou aqui, né, mano? Vamos ver o que que soltou. Velocidade máxima 137, conseguimos pegar. Daí depois foi pra um saco. Depois deu ruim aqui. Quebrou a solda, mano. Quebrou a solda do escape. Não, não, obrigado. Quebrou a solda do escape, galera. Ó, tá vendo aqui? Não sei se vocês conseguem ver. Então, né? Bem ali mesmo. Aí, galera, ó que beleza. Minha carretinha tá vindo. Então eu vou fazer o seguinte. Vou chupar um sorvetinho aqui de brigadeiro. Tá gostoso. E aqui, mano, é isso. Aí, ó. Um pouco comendo aqui meu sorvetinho. Tá gostosinho. E na hora que ele chegar aqui, eu boto com vocês. Aí, aí, rapaziada. A viatura chegou. Pra buscar a Tudei. De novo. Meu Deus. Quebrou a solda do escape, mano. Aí, vai ali pra você ver. É só sair com a Tudei, que meu Deus. Olha lá, a gente quebrou ali, assuntou aqui, mano. Ô, só tô no meio da rodovia, mano. Mas eu acho que foi um livramento, sabia? Porque eu tava indo pra... Eu já tinha conseguido pegar 137, mas tinha muito trânsito. E não tava dando, tá ligado? Não era pra você correr, então. É, acho que era um sinal. Foi um sinal, certeza. Foi Deus aí na... Foi Deus. Ainda bem que tá mais. Isso aqui é de boa. Vamos colocar ela lá, Eduardo? Não, pode. Vamos puxar ela pra nós aí. Eu releio aqui. Tá quebrando, Eduardo? Releio na moto quebrando é complicado, né, mãe? Errei, beleza, hein? Tá brava. Essa é a gorroca, hein? Isso é louco, hein? Abri aqui o negócio, mano. Engatou. Força. Mano, pode quebrar, mas que a bicha é bonita. Ela é, né? Olha como que a minha tudeia é bonita, mano. Sério, mano. É isso. Só B.O. também. Bom, fazer o seguinte, mano. Vai amarrar ali, ó. Tá com as fitas ali já, no jeito. O motoco tá aqui. E agora vamos levar ela lá pra casa. Vamos ver como que a gente faz pra resolver aquele probleminha que deu ali, mano. Infelizmente aconteceu isso, mas igual falei. Eu acho que foi um livramento. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acharam. Vocês acham que foi um livramento ou não foi? Eu vou encerrar esse vídeo. Vou ajudar o menino ali a terminar de amarrar a moto pra gente levar lá pra casa. E amanhã eu tô de volta aqui. Meio dia vai sair um vídeo aqui muito legal no canal. Então fica ligado. E também me segue lá no Instagram. Eu ando postando muita coisa por lá. E tem sempre novidade chegando. Bom, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima quebrada na Tudeia. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri